Oi pessoal, eu sou a Cristina. Você é a Scheng? Scheng, vamos falar no vídeo de hoje sobre especulação? Oba, você é muito corajosa. Sou mesmo, mas... Será que é de você? Bom, especulação é bem intuitiva. Na verdade, quando você acha que algum preço vai subir, você compra hoje e espera o preço subir e ganhar dinheiro ou você acha que algum preço vai cair, então você vende hoje e depois você compra de volta. Ah, legal, Scheng, isso pode ser especulação tanto para ações, commodities, moedas, até mesmo para imóveis, obras de arte, né? Exatamente, por exemplo, no mercado financeiro, preços de ações, Petrobras, se você acha que os países que produzem petróleo vão fazer um corte significativo e realmente vai cumprir a palavra, então o preço do petróleo deve subir na próxima semana, você compra hoje e espera que o preço suba e pronto, você fez uma especulaçãozinha. Ah, eu faço com o meu próprio dinheiro? Opa, bom, é, é verdade, em geral as pessoas fazem com o seu próprio dinheiro, só que, como no mercado financeiro, a variação é bem rápida, bem dinâmica, só que a variação tem quatro casas decimais, né? Então, se você pensar assim, ah, vou usar dinheiro próprio, tá bom, vou comprar mil ações da Petrobras, mil ações da Petrobras, contando que o preço seja R$15,84, então você gastou R$15.840,00 para comprar mil ações, e aí você quer especular, então você fica lá na expectativa, um minuto depois o preço da ação saiu de R$15.84 para R$15.90,00, e aí você fica super feliz, aí você resolve vender. Eu pergunto, quanto você ganhou? Foi R$6.000,00, mil ações, então são R$60,00, e olha se ainda tem que pagar custo de transação, né? Comprar e venda. Então você ganhou muito pouco. É, não é uma coisa da rola. Mas, é isso, mas, pô, então o que as pessoas pensam? Pô, na verdade é o seguinte, nas corretoras, as corretoras disponibilizam para os corretistas e tudo mais, né, uma linha de crédito, você pode fazer especulação alavancada, o que significa isso? Existe uma operação de alavancagem, que a corretora avalia seu nível de risco, de crédito, e aí, vamos supor, você tem R$15.000,00, e aí ele fala assim, olha, R$15.000,00 e você quer operar a alavancada na Petrobras, tá bom, deixe que essa operação seja de day trade, day trade significa se tem liquidar hoje, você abre a posição de liquidar hoje mesmo, você, ele vai te dar, a corretora vai te dar limite de oito meses. Então, em vez de comprar só R$15.000,00, você vai ter R$120.000,00 para negociar as ações da Petrobras. Então, você pode amplificar seus ganhos ou amplificar as suas perdas. Aí, eu fico meio ruim, assim, mas assim, você falou disso do day trade, né, e você achar que não vai aumentar agora, vai aumentar, tipo, amanhã, em alguns dias? É verdade. E aí, você tem que negociar com a corretora e tentar pegar uma conta margem, ou para fazer um swing trade, que é justamente, você pode manter sua posição comprada ou vendida por mais alguns dias, até que você atingue o seu objetivo. Oh, realmente, eu comprei, o preço subiu, então eu vou sair da posição, vou liquidar o preço, ou eu vendi, agora realmente o preço cair, então eu posso liquidar com o ganho. Legal, Maxine, mas quando a gente pensa em alavancagem, a gente tem que pensar que é um risco muito maior, né, porque se você aumentou a sua potencial ganho, né, você também está aumentando, você também tem que ter uma perda, então você pode perder muito dinheiro também. Exatamente, por isso que uma especulação alavancada não é recomendável para iniciante. Para qualquer iniciante ou para pessoas profissionais e tudo mais, antes de fazer uma especulação alavancada, esses profissionais precisam saber muito bem qual o nível de risco, o nível de perda que eles concordam, que eles estão dispostos a perder fazendo essas operações. Você não pode entrar pensando, olha, eu gostei, eu acho que vai subir, então eu vou comprar, vender. Antes de fazer isso, você precisa ter certeza quanto que você está disposto a perder. Isso até porque é muito achismo, né, eu acho que vai subir, eu acho que vai cair, mas pode não acontecer isso que você está achando, né. Então é um risco muito grande, e mais na hora que você está negociando, é muito emocional, você não consegue totalmente frio, calcular, você só fica lá, compra, vende. Às vezes você vai tomado, né, pela emoção, você acaba comprando mais, vendendo mais e acaba perdendo mais também. Por isso, especulação com controle de risco é fundamental. Isso aí tem que tomar muito cuidado. Mas acho que dá para entender um pouco, né, gente, como funciona a especulação. Se vocês gostaram, curta o nosso vídeo aqui, siga o nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.